Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Bom, vamos à questão que diz o seguinte, a maior parte das drogas encontradas na formulação dos anticoncepcionais de via oral é derivada da fórmula estrutural plana de A. Aqui nós temos a estrutura A. Quais são as funções presentes no composto A e as suas fórmulas estrutural e molecular? Bom, primeiro eu vou tirar aqui as fórmulas que a gente tem, porque a partir dessa função orgânica, você já identifica de cara. Aqui a gente tem uma função orgânica, aqui a gente tem uma outra função orgânica. O H ligado a carbono, que só faz ligação simples, a gente chama isso aqui de função álcool. Pronto, já está a primeira função aqui. E aqui, carbono de carbonila, entre dois átomos de carbonos, a gente tem uma função chamada de cetona. Então a primeira parte da questão, que são as funções presentes, são cetona e álcool. Eu vou tirar esse círculo que eu coloquei aqui, que eu vou precisar que vocês prestem bem atenção na estrutura, para entender que essa imagem está um pouquinho estranha, mas para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Essa estrutura, ela é uma estrutura em linhas. Então a gente vai chamar isso aqui de fórmula estrutural em linhas. Ou apenas fórmula em linhas, tá? Mas essa fórmula em linhas que nós temos aqui, nós vamos transformá-la em uma fórmula estrutural. Cada pontinho desses que eu estou colocando aqui, é um átomo de carbono. Então, quando você for desenhar a estrutura da fórmula estrutural, você vai desenhar a mesma estrutura que você tem aqui, só que vai substituir esses pontinhos que eu estou colocando aqui, por átomos de carbono. E esses tracinhos são as ligações químicas que nós temos. Então, primeiro, aqui embaixo eu vou colocar seis carbonos assim, ligados entre si. Ao lado deles temos mais seis carbonos, mais quatro além dos dois que já estavam aqui. Aí eu vou colocar mais carbonos aqui em cima, para fazer um outro ciclo. Temos agora cinco carbonos, né? Então, vai ficar assim a estrutura. E aqui embaixo, acabou, né? Ali seria a estrutura A, nós temos o OH da hidroxila, um carbono fazendo uma tripla ligação aqui com CH. E vamos terminar a estrutura colocando as ligações químicas que aparecem nela. Lembrando uma coisa, essas ligações são as ligações que estão aparentes na estrutura em linhas. Só que existem mais ligações que são implícitas, e a gente vai adicionar elas agora. Por quê? O átomo de carbono, ele sempre vai estar fazendo quatro ligações para ficar estável. Mas esses carbonos, você vai notar que vários não estão fazendo quatro ligações. Por exemplo, esse carbono aqui, ele só tem duas ligações, essa e essa. Onde estão as outras duas? Elas estão implícitas, pois são ligações ligadas a hidrogênios. E esses hidrogênios, eles não aparecem na estrutura em linhas. Só aparece o hidrogênio, ó. Esse hidrogênio aqui, que está ligado a um outro átomo, e neste caso, eles resolveram colocar esse hidrogênio aqui, tá? Que nem precisava aparecer. Porque só de ter um carbono fazendo uma tripla, já subentende-se que existe um hidrogênio aqui. Beleza? Porque ele precisa de ter quatro ligações. Então, todos os carbonos, você tem que ter quatro tracinhos saindo deles, ó. Esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Esse de baixo, um, dois, três. O quarto é um hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que tem plástico, ó. Esse, um, dois, três, quatro. Não precisa de hidrogênio. Esse aqui vai precisar de dois hidrogênios. Esse também vai precisar de dois. Então, você vai ter que fazer isso carbono por carbono, ó. Falta um, porque já tinha três ligações. Esse aqui também falta um hidrogênio. Esse aqui falta um, dois. Esse aqui de baixo falta um. Esse aqui falta um, dois. E essa estrutura que a gente está montando aqui, ela é a nossa fórmula estrutural, tá? Aqui tem mais um hidrogênio. Aqui temos mais dois hidrogênios. E aqui mais um hidrogênio. Aqui, esse aqui também está faltando, ó. Um hidrogênio. Belezinha? E, basicamente, ó. É isso. Ah, agora que eu notei. Esse C tripla, CH, ele estava aqui em cima, ó. Então, vamos corrigir. Tirar isso daqui. Ele está aqui em cima. C tripla, C e H. Então, esse de baixo aqui, ele precisa de dois hidrogênios. É um aqui e outro aqui. Deixa eu ver se alterou mais alguma coisa. Tem quatro. Esse aqui também tem quatro. Ó, uma mais três aqui, quatro. Beleza. Está tudo certo. Agora, a gente só precisa fazer a fórmula molecular. A gente já tem estrutural. A gente tem a estrutural em linhas, que estava lá em cima. Mas a questão é que ele é saber estrutural. Então, a fórmula estrutural que a gente vai ter é essa fórmula que está aqui embaixo, ó. Fórmula estrutural. Essa representada aqui. A fórmula molecular, ela vai dizer para a gente quantos carbonos a gente tem na estrutura, quantos hidrogênios e quantos oxigênios. Para isso, você vai contar um por um. Então, carbono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Então, carbono, nós temos dezenove. Hidrogênios. Agora, o trabalho é bem maior, né? Temos aqui, ó. Um, dois. Eu aconselho que vocês risquem, tá? Em cima deles, para vocês não esquecerem. Vocês comparam já. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Então, aqui, ó, C19, H24, o oxigênio, eu só vi dois. Esse aqui e esse outro oxigênio aqui. Então, no final, temos aqui O2. Beleza? C19, H24, O2 é a fórmula molecular que a gente tem para essa estrutura. Então, vamos marcar isso aqui. Fórmula molecular. E nós terminamos aqui a resolução dessa questão, né? A primeira coisa eram as funções orgânicas, a gente acabou identificando já, que são cetona e álcool, né? As duas funções que nós temos aqui. Vou identificá-las novamente. Função cetona. E aqui é a função álcool. E depois fizemos a fórmula estrutural e a molecular que foi pedida pela questão. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no nosso canal do YouTube. E aí E aí E aí E aí Obrigado.